E aqui ligando alguns pontos, Tati, na fatologia você trouxe ali em algum local sobre a identificação do tipo de duplismo, você também trouxe ali na segunda página, na terceira linha, a ultrapassagem dos limites da mediocridade por ambos os duplistas e depois lá embaixo no seu código, na codigologia, você traz o código duplista de cosmoética. Aí ligando esses três pontos, o que eu queria perguntar é, se você identifica que não tem um duplismo mental somático, visando ultrapassar aí esses limites da mediocridade, você acha que é possível colocar ali no código duplista de cosmoéticas, cláusulas, para você tornar o seu duplismo mental somático? Como é que constrói isso? Eu vejo que sim, o importante que eu vejo é aquilo que o Lodge falou, que eu até falo disso aqui na fatologia, o mais importante é verificar se os parceiros da dupla, se eles têm os mesmos objetivos, se eles têm, às vezes, até o mesmo mater pensene, ou seja, o que dirige aquela consciência? Qual é o mega foco daquela consciência? Então, assim, começar a identificar quais pontos que batem entre os duplistas. Então, assim, aonde que a gente é sinérgico? Aonde que a gente converge? Por exemplo, eu e o Ricardo, a gente tem coisas que a gente é diferente. É óbvio, né, gente? São duas consciências. E é muito importante deixar isso claro também, as diferenças, a gente não ficar só nas semelhanças, entendeu? Aproveitar o que é complementar também. O que é complementar e, às vezes, o que é até oposto, entendeu? O que é muito diferente. E cada um respeitando, não só o espaço do outro, mas respeitando o timing do outro, os objetivos do outro. Mas, ao mesmo tempo, quais as ações que eu vou tomar, independente do meu duplista, mas que vai acabar reverberando positivamente no meu duplista. Então, por exemplo, eu e o Ricardo, cada um lá escreve seus livros individuais. A gente sempre tem um projeto novo. Sempre tem um projeto novo acontecendo. É óbvio que as coisas que o Ricardo está escrevendo vão reverberar em mim. Eu vou ter que fazer atendimentos ali que não dizem respeito às coisas que eu estou escrevendo. Dizem respeito às questões dele. E a gente ter essa lucidez de que o que a gente faz repercute no outro. Entendeu? Tanto positivamente quanto negativamente. Por exemplo, eu comecei a escrever verbete de maneira continuada, reiterada. Aí o Ricardo olhou. Eu não falei nada com ele. Ele falou assim, ah, Ricardo, a partir de agora você tem que escrever verbetes também. Não. Ele viu que eu estava escrevendo e falou, ah, como é que é isso aí? E começou a escrever também. Então, a gente também tem essa noção de que as nossas ações repercutem no parceiro. Entendeu? Reverberam no parceiro. Então, assim, eu vejo que a principal da cláusula, a duplista cosmoética, é primeiro, os dois ter clareza de quais são as características de cada um. Quais são aquelas características que são complementares. Quais são aquelas que são diferentes, mas que enriquecem aquela dupla justamente por serem diferentes. Quais são aquelas também que atrapalham, porque às vezes há um sinergismo patológico. Eu e o Ricardo, os dois são super fechados. Há também o sinergismo patológico. A gente, o tempo todo, a gente tem que estar lutando contra isso. Então, assim, e quais são as ações que a gente vai tomar para tirar o maior proveito possível desse sinergismo e evitar também que os sinergismos patológicos, vamos dizer, eminem a nossa proéxis. Então, assim, vamos lá.